E tem uma coisa que prejudica muito o nosso desempenho nos estudos e nas provas, de modo geral, é a ansiedade. Inclusive, você encontra inúmeros estudos científicos que comprovam a existência de uma relação direta entre o resultado prejudicado e a ansiedade. Isso não é incomum nas provas, principalmente no Enem, nos vestibulares, até mesmo em concursos públicos. Uma vez que você pode falar se você conhece alguém ou até mesmo você sente pressão quando vai fazer uma prova. Quem nunca ficou um pouco preocupado foi fazer uma prova, um vestibular, uma avaliação. Isso é totalmente normal, mas para algumas pessoas é um pouco pior. E muitas vezes essa ansiedade pode vir por pressão familiar. Às vezes a família, tios, irmãos colocam pressão no estudante, colocam pressão no candidato ou até mesmo pressão própria. E às vezes pode ser exatamente isso que vem prejudicando o desempenho. Às vezes pode ser esse detalhe mesmo que faz com que você ainda não tenha conseguido a sua aprovação. Talvez se você não precisasse lidar com isso ou soubesse contornar de uma forma mais fácil, você conseguiria a sua aprovação com mais facilidade ou teria menos dificuldade lá na hora da avaliação, lá na hora da prova, se você conseguisse contornar isso com mais facilidade. Antes de começar, pessoal, de falar um pouco sobre como eu lidei com esse tipo de situação, como eu consegui enfrentar esse tipo de coisa, para você mesmo entender e tentar replicar no seu cotidiano, nas suas avaliações, eu gostaria de dizer que eu não sou nenhum psicólogo longe de mim isso. Eu apenas aqui vou mostrar para vocês aquilo que eu já fiz, aquilo que inclusive eu aprendi na terapia também e aprendi em várias outras experiências que eu já tive ao longo da minha vida, até porque eu já sou formado no ensino superior, já fiz o Enem algumas vezes, já fiz muitas avaliações. Então, eu já tenho uma certa experiência em lidar com esse tipo de situação e eu vou contar para você agora coisas que eu fiz. Mas, eu sempre recomendo todo mundo fazer terapia, mesmo se não tenha nenhum problema grave, tá? Fazer terapia é muito importante, procurar ajuda profissional e isso com certeza ajuda você a lidar com esse tipo de situação. Então, se você tem condições, procure ajuda profissional que ajuda muito nessas circunstâncias. Então, vamos lá. Eu vou contar para você agora algumas ferramentas que eu utilizo e você pode utilizar para lidar com a pressão na hora da prova e também antes da prova, porque muitas vezes, boa parte da ansiedade, boa parte da preocupação vem do pré-prova. E lá no momento da avaliação, você começa a recordar e isso acaba provocando ansiedade. Então, se você souber lidar com isso antes da prova, você pode ter muito mais facilidade lá no dia. Então, é interessante que você saiba lidar com isso antes da prova e também durante da prova. O primeiro ponto que você precisa entender é que cada um tem o seu tempo. Eu sei que isso aqui é muito clichê, eu sei que muitas pessoas falam isso e é totalmente normal e as pessoas estão certas. Cada um tem o seu tempo. As coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer, tá? Não adianta você ter pressa, não adianta você querer atropelar as coisas. Tudo tem o seu tempo. E um ponto muito importante é não se comparar. Não tem por que você se comparar com outras pessoas, tanto em situações onde você, entre aspas, é melhor. Isso não existe, tá? Mas só para você entender. Não adianta você se comparar em situações, entre aspas, que você está melhor ou que você está pior, muito menos. Não adianta. Primeiramente, porque você não sabe qual que é o contexto da pessoa, você viu um fulaninho lá que foi aprovado. Você está no cursinho, viu um fulaninho que foi aprovado. Daí você começa a julgar. Você não sabe todo o contexto da pessoa, todos os detalhes, tudo que ela passou, aonde ela estudou, quantos anos de cursinho ou coisas do tipo, quantas horas ela estuda por dia, do que ela abdica. Você não entende todos os detalhes para você fazer uma comparação. Ou até mesmo pessoas que se comparam com grandes pensadores, que se comparam com grandes estudantes, destaques, influenciadores ou coisas do tipo. Não adianta você se comparar, porque cada pessoa parte de um ponto. Quando essa pessoa parte desse ponto, o que acontece? Ela pode ir para vários caminhos diferentes. Então, são infinitas as possibilidades. Agora, pensa uma outra pessoa que está partindo de outro ponto. As possibilidades de caminho para ela também são infinitas. Então, como você quer comparar uma pessoa que está aqui com uma pessoa que está aqui? Não tem como. Isso é irreal. Não faz sentido nenhum. Então, a comparação, ela só te prejudica. Por isso, o mais importante que você entenda aqui, que cada pessoa tem o seu momento. Cada pessoa tem as coisas no momento que vão acontecer. E você não pode se comparar com uma pessoa que entrou na faculdade 3, 4 anos antes que você. Vamos supor, você tem 22, a pessoa entrou com 18 anos. Não tem como se comparar. São situações diferentes. E a comparação, nesses momentos, ela não é interessante e não vai te ajudar. Ou você acha que a comparação, de alguma forma, vai te ajudar. Não vai. Então, se ela não vai te ajudar, não tem por que você fazer isso. E eu também fui uma pessoa que, em muitas oportunidades, eu usava muito a comparação. E isso era muito prejudicial para mim. Porque, em algumas oportunidades, eu ficava acomodado. Quando, entre aspas, eu me comparava com uma pessoa que, mais uma vez, entre aspas, estava pior do que mim, então eu acabava ficando acomodado. Ou, se eu me comparava com uma pessoa que estava melhor, estava acima, eu ficava ansioso e preocupado. E em nenhuma dessas duas comparações, isso era benéfico para mim, como você pode observar. Então, não adiantava de nada. O que eu precisava fazer era entender que eu tinha o meu tempo, as coisas iam acontecer no meu tempo, como tinham que acontecer. A única comparação, então, que você deve fazer nessa situação, é comparar com o seu eu de ontem. Se você se comparar com o seu eu de ontem e você ver que está evoluindo, que está em uma evolução constante, que você está melhorando, as coisas, elas vão acontecer no momento certo, você está evoluindo. Agora, se você não está evoluindo, daí você pode se preocupar. Mas, se você está evoluindo, continue nessa caminhada, entendendo que tudo acontece no seu tempo e evitando comparações. O segundo, faça o seu melhor. Uma coisa que você tem que pensar, que você tem que entender e refletir, é se você está fazendo o seu melhor, se você consegue fazer o melhor que você pode. Ou se você simplesmente está existindo, simplesmente está fazendo as coisas no automático. Se você consegue deitar a cabeça no travesseiro da noite e ter a consciência de que você fez o melhor que você podia, está tudo ok, está perfeito, você está no caminho certo. Agora, se você sabe que você pode dar um pouquinho mais, que você pode aproveitar melhor o seu tempo, que você pode deixar de procrastinar, que você pode deixar as redes sociais um pouco de lado, que você pode fazer uma atividade física, que você pode deixar os vícios de lado para cuidar mais do seu foco, cuidar mais daquilo que é seu objetivo, daí sim você tem onde melhorar. Mas o que você precisa se concentrar é em dar o seu melhor todos os momentos. Se você está dando o seu melhor de acordo com o que você pode, de acordo com as suas circunstâncias, está tudo ok. Você está indo no seu caminho aonde você precisa chegar. Agora, se você não está fazendo, daí sim você tem um ponto a corrigir. Como eu sempre comento nos vídeos, a gente sempre tem pontos para corrigir, na verdade. Só que quando você está fazendo o seu melhor, você já vai fazendo isso automaticamente, porque você vai identificando. Ah, não, aqui eu preciso melhorar essas questões. Então, eu estou fazendo 25 acertos em matemática. Se eu melhorar isso, isso e aquilo, eu consigo evoluir para 35. Então, está ok. Agora, se você percebe, ah, eu estou fazendo 20 acertos, só que eu não estou evoluindo, mas daí você permanece estagnado, daí você não busca melhorar, daí você não busca fazer mais coisas, isso é errado. Então, o que você precisa entender é que fazendo o seu melhor todos os dias é você identificar como evoluir, como melhorar. É aquele negócio, você comparar com o seu eu de ontem. Se você se compara com o seu eu de ontem e vê que você está evoluindo, é porque você está, pelo menos, fazendo o seu melhor e isso já é suficiente. Então, concentre-se em fazer o seu melhor, porque assim, quando você vai para a prova, você fica com a consciência limpa de que você fez aquilo que era possível. É muito ruim quando você vai para uma prova e você sabe, você lembra, que você poderia ter se dedicado mais, que você poderia ter abdicado dos vícios, do celular, para estudar mais e se concentrar nos seus estudos, se concentrar em atividade física, em dormir melhor e é importante também para o seu desempenho. Então, quando você vai para a prova com a consciência pesada, daí sim você vai ter ansiedade, preocupação. Mas se você vai para a prova com a consciência limpa e que você fez aquilo que era possível na circunstância que você está, isso é o mais importante. O terceiro, você não deve nada para ninguém. Eu sei que todo mundo tem familiares, amigos e essas pessoas, em algumas oportunidades, elas mais atrapalham do que ajudam. Quem nunca chegou, por exemplo, em uma festa de família e o pessoal falou Ah, o seu primo conseguiu aquilo, o seu vizinho conseguiu isso, eu não sei o quê, nunca vai entrar na faculdade, está demorando para entrar na faculdade, não vai passar no concurso, só estuda ou coisa do tipo. Quem nunca ouviu isso tem que agradecer, porque é muito complicado ouvir esse tipo de coisa. E se você passa por isso, entenda uma coisa, você não deve nada para ninguém. A partir do momento que você, por exemplo, puder sair de casa, morar sozinho, você vai ver que é você e você. Então, entenda que você não deve nada para ninguém. Você não deve nada para os seus parentes que só te criticam. Essas pessoas, a gente nem sabe se querem o seu bem. Então, concentre-se em fazer as coisas como você acha que é certo, como você entende que é certo e siga aquilo que é seu objetivo, sem dar satisfação para as pessoas que você nem sabe se querem o seu bem, tá? Eu, particularmente, até que sempre conto essa história. Se eu fosse dar ouvido para as pessoas, eu jamais faria o que eu faço hoje, que é trabalhar com a internet, que é dar aula, que eu ia ensinar. Eu ia estar simplesmente preso em uma indústria, trabalhando de domingo a domingo, sem ter muita oportunidade de férias, sem conseguir descansar, sem fazer as coisas que eu gosto. Então, eu estaria preso a isso. Mas, como eu consegui sair fora da caixa, que eu não precisava dar satisfação para ninguém, eu não precisava dar satisfação para nenhum parente, eu simplesmente segui aquilo que eu queria fazer. E eu consegui colher os frutos, eu estou colhendo os frutos que eu queria. Então, entenda isso. Você não deve satisfação para ninguém. Deixe as pessoas falar. Você tem que ir para a prova com a consciência limpa, com a consciência tranquila, que você está fazendo o seu melhor, independente das outras pessoas. Elas não estarão lá para te ajudar, elas não estarão lá para te beneficiar. Elas simplesmente parecem que querem te criticar. Então, esse tipo de coisa é normal. E o melhor que você faz nesse momento é deixar para lá. Não se preocupa com isso. Se concentra em você. Se concentra nos seus resultados. Evita contato com esse tipo de pessoa, que é o melhor para você. Mas beleza, então. A gente entendeu aí um pouco sobre essa conversa de ansiedade, que é muito importante. Mas como lidar com a ansiedade no dia da prova? Isso que é muito importante. O primeiro problema para o ansioso é a incerteza. Ele não sabe o que espera na prova. Não sabe quais serão as questões. Então, quando você tem essa ansiedade, essa incerteza que você não sabe, aquilo que vai estar na prova, por exemplo, Muitas pessoas têm ansiedade quanto ao tema de redação. Ah, mas se vier um tema de redação que eu não me preparei. O melhor remédio para essa ansiedade pré-prova é você dar o seu melhor. Você fazer o que é possível. Estudar o que é possível. Estudando o que é possível, dando o seu melhor, você consegue ir para a prova com a consciência tranquila que você fez aquilo que estava ao seu alcance. Então, se vier questões boas que você consegue resolver, se vier um bom tema de redação, é porque era para si, era para você. Agora, se não vier, você tem que estar tranquilo que você fez aquilo que era possível. Então, o ponto mais importante para essa ansiedade pré-prova é você se preparar bem, você estudar, você se dedicar. E é aquele negócio, dar o seu melhor. Fazendo isso, você pode ficar mais tranquilo no pré-prova, porque você está fazendo o que é possível. Então, entenda que você fazendo o que é possível é suficiente. Se você não consegue fazer muitas coisas a mais, não tem problema. Faça pelo menos o que está ao seu alcance. Além disso, uma outra coisa muito importante é que você deve estabelecer uma boa estratégia de prova. Aqui no canal, você encontra vários vídeos sobre isso, como, por exemplo, as estratégias para pular questões. Tendo uma boa estratégia de prova, você consegue, por exemplo, fugir das questões mais complexas no início, e assim resolver questões mais fáceis. E quando você começa a resolver a prova com as questões mais fáceis, o que acontece? Você vai emendar uma boa sequência de exercícios, assim você vai entender que você consegue resolver as questões, que a prova é para você, e você vai resolver as demais com mais confiança. Porque pensa o seguinte, na seguinte situação, pelas questões difíceis, daí você não consegue, a resolução não sai, e você ainda não está, entre aspas, aquecido para a prova, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar preocupado, e assim parece que as coisas não vão para frente. Agora, se você entende quando pular, se você entende quando fazer as questões mais fáceis, como chegar nas mais fáceis no início da prova, você já consegue emendar uma boa quantidade de questões, isso te coloca no momento de prova, que eu costumo dizer, que é quando você está ativo, você já conseguiu desempenhar na prova, e dessa forma você vai ter mais confiança para resolver as demais questões. Então, esse é um ponto muito importante também para você controlar a sua ansiedade no dia da prova, que é você resolver primeiro as mais fáceis, você ter uma boa estratégia para começar pelas questões mais fáceis. Começando pelas questões mais fáceis, você vai ter mais confiança, e assim não vai ter tanta ansiedade resolvendo as questões mais difíceis. Além disso, uma outra coisa muito importante é a respiração. Quando você se tente ficar ansioso na prova, tentando resolver uma questão, e não consegue mais se concentrar, busque concentrar-se na respiração. Esqueça tudo, esqueça a prova, feche os olhos, e inspire profundamente, concentrando nas sensações do ar entrando, e saindo pelo seu nariz. Faça isso por 10 vezes, bem devagar. Você verá que após isso, a ansiedade reduzirá, porque você concentrou-se na sua respiração. Isso é uma técnica de atenção plena, meditação mindfulness. Inclusive, isso é uma coisa que eu já comentei em outras oportunidades aqui no canal. Você praticar a meditação de atenção plena, a meditação mindfulness, ajuda você a se concentrar na prova. E tendo concentração na prova, você não vai perder o foco tão facilmente para ficar ansioso. Então, você ter a meditação mindfulness como uma técnica para ajudar você no dia da prova, também é muito interessante. E seria justamente isso que eu comentei, de você se concentrar na respiração. Essa é uma técnica que ajuda muito. Eu utilizei, por exemplo, quando eu fui apresentar meu TCC, eu utilizei quando eu fui fazer a prova do Enem. Então, são coisas que você pode utilizar para controlar a ansiedade quando ela começar a aparecer. Então, o meu conselho aqui para a gente finalizar esse vídeo, é utilizar essas técnicas. Eu sei que não é fácil, eu já passei por isso, eu entendo perfeitamente você que está assistindo aqui até o final, é porque você provavelmente passa por esse tipo de coisa. Então, saiba que eu te entendo perfeitamente, eu estou com você, eu já passei por isso, eu passo por isso, eu sei como é complicado. Não é uma situação fácil, longe de mim, dizer isso aqui para você. Mas o que eu quero que você entenda é que existem alternativas, existem meios que você pode facilitar isso, no caso, reduzir a dificuldade. utilizando essas técnicas, eu tenho plena convicção que isso pode se tornar muito mais fácil para você. São coisas que eu testei, eu testei, digamos assim, na minha veia, no meu braço mesmo, muitas e muitas oportunidades. Eu posso afirmar para você que com certeza que o seu desempenho pode ser muito melhor com isso. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Um forte abraço e contem comigo para o que precisar. E muita tranquilidade na hora da prova.